Música Moradores do bairro Santa Terezinha reclamam da falta de providência quanto ao deslizamento que aconteceu no ano passado e derrubou um escadão que dá acesso ao bairro. Ainda sem solução, algumas pessoas se arriscam e passam por uma passagem improvisada. Os moradores estão inconformados com a situação do escadão que liga as ruas Coronel Pereira Sobrinho no Porto até a rua Abelar Goulart no bairro Santa Terezinha. O deslizamento aconteceu em outubro do ano passado. Até o momento, a prefeitura não tomou nenhuma providência. Muitos moradores se arriscam a passar pelo local que não oferece nenhuma condição de segurança. O povo que desce aqui do bairro Santa Terezinha está lutando com dificuldade para descer aqui, está arriscado uma hora uma pessoa cair para esse bairro abaixo aí. Eles já procuraram as autoridades diversas vezes, mas ainda não obtiveram nenhuma resposta. Ninguém aparece aqui para dizer nem sim nem não, se vai fazer ou se não vai. Nós temos, né? E até lá para ver se conseguem arrumar isso aí. O senhor paga o imposto, o senhor tem direito? Paga. Nós pagamos o imposto da casa, tem o direito de nós agir, né? Eles querem que a escada seja refeita. Ela é usada por trabalhadores principalmente na hora do almoço, já que ela representa um atalho para chegar em casa e voltar para o serviço. E nós estamos dando volta lá na Bucana, ou se não na Pereira Coelho, para a gente chegar até a nossa casa. Isso aqui já é um atalho. Os mais novos sobem rapidamente, mas quem tem dificuldades para subir tem medo de cair. Todo mundo precisa dessa passagem, ninguém, né? Todo mundo, até o pessoal lá do Santa Terezinha, todo mundo, e está desse jeito aí, ó. É com esses canas aí, esses canas aí, não tinha condição de pôr esses canas aí não, né? Então tem que dar um jeito, né? Os moradores têm medo que haja novo deslizamento de terra a ponto de derrubar as casas. Eles precisam que a Prefeitura intervenha imediatamente. Eu com medo da minha casa cair aqui, ué. Onde é que eu arrumo lá? Ângela Maria é um dos moradores que tem medo que o deslizamento chegue até a sua casa. Ela mostra preocupada as rachaduras que apareceram por toda a casa. No quintal, uma parte do barranco não tem muro de contenção. Se a terra descer, vai prejudicar os moradores da parte de baixo. O barranco está caindo e está puxando a casa. É igual você viu ali, a casa está ficando toda rachada e ninguém toma providência. Já foi na defesa civil, já foi na assistência social e ninguém toma providência do barranco. Ela mora na casa há 27 anos com mais seis pessoas. Seu filho costuma tapar com concreto algumas rachaduras que estão aparecendo. É porque não tem outro jeito. A casa é própria nossa, então nós não temos outro lugar de ir. Então nós temos que ir tampando esses buraquinhos aqui porque até alguém tomar alguma providência porque a solução, não tem solução. Se a prefeitura não arrumar esse barranquinho aqui, nós não temos solução. Tudo o que os moradores precisam é da atenção das autoridades. Para resolver esse problema para nós o mais rápido possível, esse ano, ano que vem, não importa. O negócio é dar uma posição para a gente para chegar a um ponto definitivo que é arrumar isso aqui para a gente, fazer esse muro.